Não há nada que possa tocar o Filho de Deus, nada que possa tocar o eleito. Somos tidos como falsos, mas somos verdadeiros. A igreja que não é tida como falsa, ela não é a verdadeira, porque sempre a verdadeira foi tida como falsa. Isso é a Bíblia. Jesus sempre foi tido como falso, como Beuzebú, Príncipe dos Demônios, qualquer tipo de nome eles chamavam Jesus, porque ele não poderia ser reconhecido pela gente do dia, pelas religiões do dia, porque era a minoria que reconheceria a palavra em carne humana. E nesses dias que nós estamos vivendo, nós somos a minoria que estamos crendo na palavra feita a carne. E se você estivesse no tempo de Jesus, você creria de todo o teu coração que ali estava a Deidade andando na terra, ali estava o Deus dos céus, Criador de todas essas coisas, andando em carne humana. Nós não íamos nos esbarrar no véu. Você creria nisso? Nós não iríamos nos esbarrar, porque somos semente de Abraão, predestinado para crer, não para tropeçar. Segundo Coríntios 6, versículo 7, sim, segundo a Coríntios. Segundo a Coríntios. Na palavra da verdade, do poder de Deus, pelas armas da justiça, a direita e a esquerda, por honra, por desonra, por infâmia ou por boa fama, como enganadores e sendo verdadeiros, como desconhecidos, mas sendo bem conhecidos, como morrendo, e eis que vivemos, como castigados e não mortos, como contristados, mas sempre alegres, como pobres, mas enriquecendo a muitos, como nada tendo e possuindo tudo. Vamos fechar os nossos olhos. Você pode dar gratidão ao Senhor, fazendo a sua oração a Ele. Senhor Jesus Cristo, nós somos agradecidos ao Senhor, porque somos possuidores de todas as coisas. A Bíblia disse isso, e nós cremos em cada palavra, meu Deus. Senhor, se alguma pessoa entrou aqui nessa noite, ou aqui, ou na internet, pensando que está derrotado, pensando que não é eleito, pensando que não é um predestinado, possa tomar apenas essa frase. Tu és um possuidor de todas as coisas, irmão. Tu és um possuidor dos céus e da terra. Todas as coisas foram criadas para os filhos de Deus. A Bíblia fala que os mansos herdarão a terra. Então, em nome de Jesus, nós tomamos posse, meu Deus, nessa noite. Seja a cura, seja a libertação. Meu Deus, nós reclamamos de volta a saúde do que está enfermo. Nós reclamamos de volta a alegria do que está triste, meu Deus. Nós reclamamos de volta, meu Deus, a paz no coração daquele que está aflito, ó Pai. Reclamamos de volta as bênçãos celestiais sobre cada coração, ó Pai. Nós queremos que Tu estás aqui nessa noite. E o Senhor libertará. O Senhor fará a obra nessa noite. Porque a obra não é nossa, a obra é do Senhor. É o Senhor, o grande general. É o Senhor, o grande capitão. É o Senhor que está comandando as nossas vidas. Nós não andamos mais pelas nossas mentes, mas andamos pela mente de Cristo. Porque esse é o tempo, Paulo disse, nós temos a mente de Cristo. Um denomino nacional nunca vai poder ler isso, porque ele não viu a descida do anjo forte, a mente de Cristo, a cabeça descendo. Mas nós temos a mente de Cristo. Somos liderados pelo Espírito. Não ouviremos o que os cinco sentidos falam. Olharemos para o que a palavra nos diz. Deus, somos possuidor, somos vencedores, somos semente de Abraão. Somos eleitos desde antes da fundação do mundo. Tudo posso daquele que me fortalece. Pai, levanta o coração de cada um nessa noite. Para que possamos sair daqui encorajados. Aquele que não orava, possa sair daqui com a vida mudada, uma vida de oração. Aquele que está precisando de comunhão com Deus. Que não lia mais a palavra. Que não lia mais as mensagens. Aquele que está fraco, meu Deus. O Senhor fortaleça nessa noite. Dando-nos a advertência de que estamos nas últimas horas da igreja. Estamos de saída. Estamos preparando as nossas lâmpadas. Enchendo-nos do Espírito Santo. A Virgem Inécia foi para o outro lado. Buscar azeite na porta errada. Mas o Senhor nos dirigiu até onde há azeite. Até onde há a palavra, meu Deus. E esse azeite manterá as nossas lâmpadas acesas. Ajuda-nos, ó Pai. Eu te peço no nome de Jesus Cristo. Para a Tua glória.